Volta Pro Volta Pro Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Vem no meu colo, vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Paixão não vem assim Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir o teu olhar Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho Não vem e eu não vou mais te dar meu carinho